Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou dar também seguimento à discussão do Plano de Ação para a Transição Digital, que é uma iniciativa que sabe que valorizamos e gostava que pudesse esclarecer um bocadinho melhor na operacionalização e no impacto, até porque do que vemos são 57, creio eu, medidas que são listadas, das quais apenas cerca de 17 estão na dependência direta do Ministério da Economia. Noutros Ministérios há em parte uma compilação do que já ia existir, já estava no Plano de Governo, e outras que estão pouco especificadas, que eu não sei sequer se vão sair do papel, mas das 12 que destaca, de facto, que foram aprovadas também em Conselho de Ministros, têm um programa de digitalização das escolas na dependência de um Ministério da Educação que passou uma legislatura sem investir no parque tecnológico escolar, que é o que quero eu dizer, e portanto, se agora isto vai acontecer com a crise, que investimento público é que está pensado para isto e como é que vai garantir que de facto acontece tudo o que está lá elencado. Há as medidas para as PME que são essencialmente ao nível da formação de recursos humanos e, portanto, fica a faltar a modernização das empresas, o que é que está pensado especificamente para aí, porque o que se vê lá são duas medidas para formar pessoas e pessoas que são sinalizadas pelas empresas, e o Sr. Ministro sabrá também como eu que quando as empresas precisam de pessoas é para o dia, não é para seis meses depois, nem para nove meses depois, e portanto também sobre isso. Há uma tarifa social de acesso à internet que fala numa série de serviços gratuitos, que eu gostava de lhe perguntar como é que é operacionalizado, se é com zero rating ou o que é que está pensado, e a digitalização do Estado em que eu gostava de perceber quais são de facto os 25 serviços públicos que serão digitalizados e qual é o racional por trás disto, porque digitalizar não é só ir para o computador, nem só ir online, é preciso mudar a cultura, é preciso mudar a organização, governança, e portanto gostava que me explicasse um bocadinho melhor isto, e o que é que está previsto para a simplificação da contratação de serviços. Ontem o novo ativo do Governo, o Engenheiro Costa Silva, anunciou na RTP que faltava um grande investimento em infraestrutura digital, uma galáxia de pequenos projetos para a capacitação das pessoas, e um grande programa de apoio às PMEs, portanto eu concordo, concorda também que ele acha que está em falta, eu quero saber se já sabe o que é que é suposto fazer, o que é que está neste novo programa de recuperação, e como é que vai alargar este plano para a transição digital, ou no fundo efetual? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.